Almoço em 12 minutos, receita rápida, preparo 12 minutos, rendimento 2 porções, ingredientes 1 copo de arroz, 1 lata de seleta de legumes, 100 gramas de queijo mussarela, 100 gramas de presunto, 1 colher de café de tempero pronto. Modo de preparo Primeiro, corte em cubinhos o queijo e o presunto. Segundo, coloque em um pires o arroz com tempero e 2 copos de água e leve ao micro-ondas em potência alta por 9 minutos. Terceiro, após 9 minutos, coloque a lata de seleta de legumes, queijo e presunto em cubinhos, mexa bem e mais 3 minutos em potência alta. Gostou da receita? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Os ingredientes da receita se encontram na descrição do vídeo.